Olá, meus amigos e minhas amigas, moradores e moradoras do bairro Terrenos Novos e região. Começa agora a TV que é nossa cara. Na Terrenos Novos TV vamos falar de muitas coisas importantes e o mais incrível, você terá vez e voz aqui. Então, fica ligadinho que começa agora a minha, a sua, a nossa Terrenos Novos TV, juntos e juntas contra o coronavírus. Gente, que maravilha estar com vocês aqui nessa TV incrível. Nossa TV tem a missão de levar até você informações importantes sobre o coronavírus e como podemos fazer para combater esse danadinho que já nos fez tanto mal. Gente, atenção, não podemos relaxar nos cuidados, tá? Ainda tem muita gente para se vacinar e mesmo vacinados precisamos seguir nos cuidando e nos protegendo. Isso é muito importante. Por falar nisso, querem saber qual é o nosso papo de hoje? Vamos falar sobre a necessidade em uma pandemia de se evitar aglomerações e eventos de massa. Pois é isso mesmo, sabe aquela reuniãozinha boa com um número danado de gente boa reunida? Pois é, pode ainda não, viu? Mas será que o povo sabe a importância disso? Eu chamei meu super, meu lindo e maravilhoso repórter Samuel para conversar com a comunidade e saber o que estão pensando sobre este assunto. Vamos conferir? Pega daí, Samuelzinho! Tá no ar o quadro, fala comunidade! Olá pessoal, olá Vévé! É com muito prazer que eu estou aqui hoje, nas ruas do bairro Terrenos Novos, para levar ao público da nossa terra a Terrenos Novos TV, juntos contra o coronavírus. Muita informação, orientação e esclarecimentos para melhorar a aplicação de medidas não farmacológicas em resposta à Covid-19. E hoje nós vamos falar sobre limitação de aglomeração e eventos de massa, social, cultural, político, esportivos, religiosos. Por isso nós vamos ver o que é que o povo está pensando sobre esse assunto. Está no ar o quadro, fala comunidade! Me chamo Maria da Graça, meu nome é Liduína. Meu é Francisco Piquinha. Meu nome é Deus Leia. Meu nome é Renata Souza Ferreira. No começo foi muito difícil, foi muito difícil porque meu esposo foi o primeiro que pegou. A gente ficou dentro de casa, presa, se fosse presa, só eu e ele e essa menina. Aqui a porta era fechada direto. Tudo que a gente queria era pelo portão. Foi difícil. A gente ia sair de casa, a gente já tinha medo de pegar. Se chegar ali na casa da gente já tinha medo, a gente via com a máscara direto. Para sair, a gente tinha que sair com a máscara direto, porque a gente tinha medo de pegar a doença. Um período assim muito dificultoso, por conta de falta de trabalho. Quem está trabalhando perdeu o emprego. Eu trabalhava, perdi o emprego por conta da doença. Prestava prestação de serviço no posto, também deixei por conta da doença. Eu já passei por uma, daí não quero passar mais, né? Então assim, eu tenho muito medo, só vou na rua, se for por causa de urgência. Por exemplo, na lotérica. E também não me agumera não. A pessoa passa quatro meses em casa, parada, por causa da doença, né? E ninguém podia andar, podia sair de casa. Foi difícil. Foi assim, assustador, porque nunca passamos por determinada situação. Aí fomos, passando alguns dias, né? Naquela, o medo, as pessoas começaram a ter coisas, imaginar coisas referentes ao problema. E cheguei até a adoecer, a primeira vez. Peguei o Covid. O pessoal que chegaram na minha casa, eu ficava dizendo, ei, usa a máscara. Aqui dentro de casa tem que usar a máscara. Hoje em dia eu ainda uso direto. Quando eu vou trabalhar, quando eu, o pai é inglês, então, sair assim para a bodega. Tem o Eduardo aqui, que é o meu filho. Eu sempre digo para ele, meu filho, você sair para qualquer canto, usa a máscara. Muita gente. Ninguém sabe quem é que está com o vírus e quem não está. Aí acontece, você tem muita gente. Ali vai transmitindo para o outro. Mesmo que você não pegue, mas você vem com ele contaminado nele, você tem o seu organismo. É mais forte para você pegar, vai transmitindo para os que estão dentro de casa. Não está em um local onde tem muita gente, né? Já não tem aquele movimento dentro de casa como tinha antes. Não está tendo mais, por conta da mãe e por conta da neném. Quanto mais a gente se cuidar, é melhor, né? Desde casa a gente ter cuidado, né? E se lá de fora também a gente tem que se cuidar bastante. A gente ficar em casa, assistir na missa, em casa mesmo. Daqui a gente só saía, nem ficar na calçada. Até na calçada que nós ficava eu e ele, né? Ficava de máscara, né? Nós não saímos desde... Nós não saímos bastante nenhum. Não, porque a gente foi em casa de vizinho. Morreu, gente com isso. Mas grava a Deus, não morreu ninguém da minha família, nem da dele. E morreu muita amiga da gente, amiga mesmo de dizer que é quase da família. E foi muito triste porque ninguém pôde olhar. A importância da saúde, a vida, né? Primeiramente a vida. Referente a ter aqueles cuidados básicos, na limpeza da casa, na pessoa, na higiene da gente, a máscara, álcool em gel. Isso conta bastante. Agora, eu espero que um dia acabe, né? Pra nós ficar livre. Assim, ter aquele... Até aquele mais do selo de poder sair. Mas qualquer canto que você sair, não sair pra ser máscara. Porque eu uso porque eu perdi. Sufoca, eu fico afadigada. É muito ruim, né? Mas eu não saio sem ela. É muito difícil. Porque a coisa é difícil mesmo. O pessoal fica... Se a gente dá conselho pra usar máscara, o pessoal vai dizer, pra que isso? Que a doença não vai pegar ninguém, não. Mas só que a gente vê, a gente tem que fazer, né? Tudo pra gente não estar pegando. Tem uns que sempre ficam na calçada, na aglomeração. Ainda não tomaram vacina. Não usam máscara. As pessoas com quem eu convivi, que vi, realmente se preocuparam. Ah, o mais difícil é isso, né? A gente tinha aquele convívio, né? Com a família, com amigos. E o distanciamento mais referente a isso, assim, eu tinha um pouco por minha filha. Porque ela gostava muito de sair. E aí, tinha que ficar em casa. Tinha que fazer... Botar na cabecinha dela o motivo, né? Por qual a gente não poderia sair. Então, o que me preocupou mais referente foi a minha filha. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Gente, como vimos, a nossa comunidade está muito atenta à importância dessa excuminação. Mas reforçar a necessidade de se evitar grandes aglomerações ainda é essencial, não é mesmo, Vévé? Eu vou ficando por aqui. Até na próxima. Saúde e se cuidem. Que maravilha, Samuel! Muito bom ver esse povo lindo e maravilhoso, tão esperto e ciente da sua responsabilidade. Muito bom mesmo! Gente, olha, eu também convidei uma pessoa para reforçar essa questão aqui na nossa TV. Vocês vão ouvir agora uma pessoa que fala com especialidade neste assunto. Trazendo também o seu recadinho esclarecedor para a gente. Vamos conferir! Olá, eu sou Márcia Santos, sou assistente social, sou diretora do Instituto PES da Juventude, que é uma organização da sociedade civil que desenvolve projetos sociais aqui no estado do Ceará. E hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas medidas que a gente pode adotar individualmente e coletivamente para se prevenir em relação à Covid-19. Primeiro, é importante a gente ter consciência que nós estamos ainda durante uma pandemia. Por mais que já tenham reduzido os números de casos de Covid-19, nós ainda estamos numa situação de risco. O coronavírus, o novo coronavírus, se espalha muito rapidamente. Então, a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Nesse sentido, eu preciso compartilhar com vocês que foi produzido um guia pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Nesse guia, a gente tem várias recomendações e orientações de como a gente pode adotar esses cuidados individualmente para evitar que a Covid-19 se espalhe. Uma das recomendações que tem no guia é quanto à limitação de aglomerações e de eventos de massa. O que são os eventos de massa? São aqueles momentos onde a gente reúne muitas pessoas. Ou seja, é quando a gente vai para a reunião da Associação Comunitária aqui no bairro, é quando a gente vai para um jogo de futebol, que junta os times, que junta os familiares que vão assistir, é quando a gente vai para um culto, para uma missa, é quando a gente se junta na calçada para conversar. Então, esses momentos onde a gente reúne muitas pessoas acabam sendo um momento de risco para o vírus se espalhar. E a gente precisa se cuidar para que isso não aconteça. Nós sabemos que estar juntos, estar com as pessoas que a gente gosta é fundamental para a gente ter saúde, tanto saúde física como saúde emocional, saúde mental. Mas aí, por conta do período da pandemia, a gente acaba tendo que ter um cuidado em relação a isso. O que seria esse cuidado? A gente precisa evitar essas aglomerações, por mais que sejam pessoas conhecidas. A gente entende da importância de ter uma alimentação bacana, de fazer atividade física, de estar conversando com essas pessoas, de ir para um show, de ir para algum momento de lazer. Porém, agora a gente precisa fazer isso de uma outra forma. Então, nesse guia que eu mostrei para vocês, a OPA traz uma orientação que é a gente aproveitar melhor os meios de comunicação que chegam dentro da casa da gente. É o rádio, é a televisão, é a internet. Então, a gente recebe dicas de como melhorar a nossa alimentação, de como fazer uma atividade física dentro de casa. A gente pode assistir show daquele artista que a gente gosta, um show de humor, um show de música, assistir um programa que a gente gosta, assistir uma missa, assistir um culto que estão sendo transmitidos pela internet. Então, são possibilidades que a gente tem de se cuidar e, ao mesmo tempo, manter esse contato com essas práticas que a gente gosta. A gente sabe também que, no meio cultural, tem pessoas, os artistas, que eles veem nesses eventos de cultura também uma forma de garantir o seu meio de vida, a sua sobrevivência. Então, quando a gente assiste, por exemplo, um show de um artista pela internet, a gente está estimulando que ele continue trabalhando, ou seja, ele está garantindo o dinheirinho dele e a gente está também tendo acesso a esse lazer. Então, é uma forma de a gente cuidar dessas pessoas. Uma outra forma importante de cuidar das pessoas que são da área da cultura é oferecer, e aí é claro que isso diz respeito aos órgãos públicos, oferecer programas onde essas pessoas tenham acesso à alimentação, a medicamentos, àqueles itens que a gente sabe que não pode viver sem. Então, é necessário que a gente utilize esses canais de comunicação para a gente se cuidar e também para a gente ajudar essas pessoas a manterem aí a sua forma de subsistência. Uma outra informação importante, gente, é que em alguns estados e aqui no Ceará a gente tem tido isso, a flexibilização, ou seja, estão permitindo que a gente tenha algumas práticas que estavam restritas. Nós, agora, por exemplo, podemos fazer atividade física ao ar livre. Isso é muito bom, porém, os cuidados precisam permanecer. Então, se você vai para a sua caminhada, tem que utilizar a máscara de proteção. Se você ia com cinco amigas, evita ir com essas cinco pessoas, vai em um número menor, chama duas ou três pessoas no máximo, evita juntar pessoas ali na calçada. São cuidados que a gente pode ter individualmente e que isso vai influenciar na redução dos casos. Ou seja, daqui a pouquinho, se todo mundo tiver esses cuidados, a pandemia começa, de fato, a ser extinta. Então, isso depende de todos nós. Nós sabemos que o vírus, ele afeta todos, né? Todo mundo está possível de pegar o vírus. Porém, tem algumas pessoas que têm uma exposição maior. Infelizmente, são as pessoas mais pobres. Então, a gente precisa se cuidar e a gente precisa ajudar essas pessoas a se cuidarem também. Minha gente, eu sei que vocês gostam daquela animação, de reunir os amigos em uma comemoraçãozinha boa, de ir para o futebol, de celebrar no culto ou na missa. Eu gosto muito também, gente. Mas, como foi dito hoje, vamos ficar atentos e atentas aos cuidados que devemos ter. Pois sabemos que não é fácil, mas é necessário. Você sabia que a interrupção das atividades religiosas, práticas ou ritos ancestrais que provocam aglomerações constitui um obstáculo à aplicação da medida pela necessidade de manter os costumes e as celebrações das comunidades? No caso de ritos ancestrais, essa medida pode afetar o sentido de identidade e coesão social da comunidade, entre outros. Há também risco psicossocial e de socialização. A falta de atividades culturais pode acarretar a deterioração do bem-estar emocional, enfraquecimento das redes sociais e da coesão social. Além disso, o fechamento de espaços desportivos e culturais causa redução da atividade física, que, somada ao confinamento, leva ao aumento de práticas insalubres. Por outro lado, no caso dos funerais, em que, além da dor pela perda de um ente querido, a impossibilidade de seguir os protocolos tradicionais de despedida, observa-se um aumento da prevalência de depressão na população. As medidas restritivas impediram as reuniões culturais, políticas, religiosas, desportivas e de lazer em parques, com repercussão significativa para os profissionais da cultura, que sofreram importante perda de emprego e renda. Gente, como vimos até aqui, temos que ficar atentos e atentas com essa questão de se reunirem em locais com muitas pessoas, não é mesmo? E nesse momento de pandemia, precisamos ficar ligadinhos em tudo, nos protegendo e protegendo quem nós gostamos. Para finalizar nosso programa de hoje, deixe eu falar para vocês algumas recomendações importantes sobre essa questão de limitar aglomerações. Coisas que nós precisamos. Por exemplo, fomentar condições de vida saudável mediante a promoção de atividade física e nutrição saudável por canais de comunicação, como televisão, rádio, internet, etc. Outra, celebração virtual de práticas ou ritos espirituais por meio de diferentes canais de comunicação, como a televisão, o rádio, internet, inclusivos para pessoas com deficiência. Quer mais? Mais uma. Facilitar a difusão de conteúdo cultural e de alternativas virtuais para eventos culturais, sociais e religiosos por meios de comunicação de massa e redes sociais. E procurar fazer com que os profissionais da indústria cultural e artística do país e suas famílias tenham acesso a alimentos saudáveis, medicamentos e serviços básicos, como água, energia elétrica, limpeza e serviços de internet, buscando gerar conteúdo cultural e de lazer por meios alternativos. Bom, gente, por hoje é isso. Foi tão bom bater esse papo com vocês aqui na nossa Terrenos Novos TV Juntos contra o Coronavírus. Mas calma, peraí. O que foi, diretor? Gente, é meu diretor aqui dizendo que eu não posso encerrar sem antes deixar o porco bonito dar seu último recadinho. Vamos lá, não é? Solta aí que eu quero ver também. Que continuem se preservando, né? Se atualizando também, porque ainda não acabou, amenizou, né? Amenizou casos. Ainda está acontecendo. Então a gente tem que continuar na limpeza, na higiene, e uso de máscara e gel. Para a pessoa evitar essa desglomeração, para não estar perdendo doença, né? Eu acho melhor estar em casa. Parar-se para pensar, né? Porque ela não acabou. E quando ela vem, ela vem de uma vez. Ela não avisa. E quando ela pega, não tem hora, não tem dia. E se tivesse cuidado. Principalmente começando dentro de casa, de casa para fora. Aí o meu cuidado, o meu mandado é esse. Se prevenir. Máscara com gel em casa, para onde for levar. Usar bastante máscara, né? Não pode fazer uma coisa sem máscara. E se cuidar, né? Já que eles não querem ficar dentro de casa, mas pelo menos se previne. Bair de máscara, né? Porque se a pessoa for evitando, que ele já tinha acabado a doença. Minha gente, agora de verdade. Infelizmente, temos que ficar por aqui. Mas tem mais Terrenos Novos TV para vocês. Em breve, você vai conferir outros episódios. Acompanhe a gente nas redes sociais do Instituto Teias. E aguardem. E não esqueçam de se cuidar, viu? Vamos juntos e juntas contra o coronavírus. Vamos, vamos, minha gente, cedo nos conscientizar Que o coronavírus só veio para nos atrapalhar Mas com a conscientização vamos nos aprimorar Que mais cedo ou mais tarde ele vai se distanciar Acompanhe a gente nas redes sociais do Instituto Teias Acompanhe a gente nas redes sociais do Instituto Teias